Elas estão avançando e ganhando espaços em todas as áreas profissionais. Mais de 200 mulheres foram capacitadas para trabalhar na construção civil através do curso Elas na Indústria, realizado pela Prefeitura. A formatura foi nesta quinta-feira no Museu da Manhã e agora as alunas podem atuar como eletricistas e pedreiras, entre outras funções. Edneide foi à formatura acompanhada do filho. Professora de formação, ela agora quer trocar de carreira. É um certificado que a gente vai levar para outras mulheres esse incentivo. Elisângela se formou como assistente de controle de qualidade e mal pode esperar para atuar na área. Agora se formando e a gente está tentando entrar no mercado porque está abrangendo, depois desse projeto todo, para a gente enganjar aí um novo método na nossa vida, novo conhecimento, tudo o que eu estou buscando. Hoje, 210 mulheres se formaram através do projeto Elas na Indústria. Ao longo de três meses, as alunas foram capacitadas para atuar como soldadoras, eletricistas, pedreiras, entre outras funções. O curso é uma parceria da Prefeitura do Rio e da Firjan Senai. A gente tem essa mulher que ela está numa ocupação e daquilo que ela gosta de fazer e nunca teve a possibilidade, o vislumbre, de ter aquela capacitação e ela se encaixa num novo mercado de trabalho, que é o que a gente precisa na nossa cidade do Rio de Janeiro. Além da capacitação, ao longo do curso, elas ganharam autonomia, autoestima e coragem para buscar por um futuro melhor. Ex-diarista, Michele Calazans celebra o diploma. Formada em assistente administrativo, ela afirma que a capacitação vai permitir que ela seja reconhecida. Esse projeto trouxe uma esperança para o meu coração, de mudar de profissão. A secretária de Políticas e Promoção da Mulher acompanhou a formatura e falou sobre a importância de impulsionar mulheres em áreas diversas. A gente sabe que ao longo do processo da pandemia e da crise econômica mundial que estamos enfrentando, as mulheres foram as mais impactadas. Então, a gente reconhecer que o lugar de mulher é onde ela quiser, e principalmente dentro do emprego, dentro da geração de renda, do empreendedorismo, é o nosso mote principal desse mês de março como um todo. A cerimônia foi encerrada com muita música e aplausos. A CIDADE NO BRASIL